Plantão Geminas, TV Online Na madrugada desta quarta-feira dia 13 de agosto Aconteceu a operação conjunta entre a Polícia Civil e Militar Com a participação de policiais de Guaxupé e Nova Resende Foram cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão Em três locais na cidade de Nova Resende E um na zona rural Foram presos Fábio da Silva Albuquerque, de 22 anos Suspeito de tráfico de drogas E Ricardo Colombar, vulgo Niquinho, de 38 anos Suspeito de assalto ao Posto Maga e Posto Tabuão Sendo preso em janeiro deste ano Com a motocicleta utilizada nos crimes A operação de hoje iniciou-se com cumprimento de mandados de busca, apreensão e mandados de prisão Solicitados ao Poder Judiciário daqui de Nova Resende, de Guaxupé Para a prisão de traficantes e pessoas que cometeram roubos fora do nosso município Que cometeram roubos em Guaxupé, Monte Belo, Juruáia Hoje foram presos Inclusive tem um preso aqui que é suspeito de assaltos em Guaxupé, é isso? Exatamente Nós percebemos que estava tendo uma onda de crimes de roubos nas cidades em volta E o único lugar que não estava sendo roubo praticado com emprego de arma de fogo era em Nova Resende Então nos confiamos que quem estava praticando esse roubo possivelmente moraria aqui E praticasse fora para não chamar a atenção da polícia Foi feito um levantamento, uma investigação pela nossa delegacia Acabamos chegando aos autores E o delegado, depois de passar essa investigação O delegado de furtos e roubos de Guaxupé Ele representou pela prisão e hoje nós cumprimos essa prisão O que vai acontecer com os dois suspeitos agora? Os dois têm um mandato de prisão expedido pela autoridade judiciária Eles já foram indiciados e apurou-se o crime Tanto do tráfico de drogas como dos roubos Então cada um vai responder pelo crime que praticou perante o poder judiciário Plantão Geminas TV Online Música Música Amém.